Adeus moçada O dia já amanheceu, o baile já terminou Eu vou embora, mas levo a morena, meu amor Esta noite eu não dormi, eu passei ao lado dela Beijando o rosto lindo, da morena cor de canela Adeus moçada, adeus que eu já vou embora Meu cavalo é bom de cela, não precisa de espora Fuma corvos e cancela, ele corre a noventa por hora O sereno está caindo, molhando os cabelos dela Amanhã às nove horas, estaremos na capela Levo a menina comigo, vou viver ao lado dela Vou dar o meu sobrenome, pra morena cor de canela Adeus moçada, adeus que eu já vou embora Meu cavalo é bom de cela, não precisa de espora Pula corvos e cancela, ele corre a noventa por hora